Galera, começando o vídeo pra vocês, mais uma investigação do caça sobrenatural Sandro Silva pra essa investigação, temos aí o Rafael na câmera Salve galera do caça então aí pra mais uma Celsinho tá junto hoje E aí pessoal, tudo bem? Gente, estamos hoje em três pra desvendar a história do menino fantasma da escola abandonada É uma história bem cabulosa, o pessoal diz aí que acabou falecendo uma criança nessa escola E digamos assim, ficou assombrado, mas existem outras coisas que eu acho que estão assombrando o local também Mas tudo isso a gente vai descobrir através do Spirit Box, né Rafael? É isso aí Vamos entrar ali, já está ali a escolinha na frente, né? Eu acho que a gente já vamos começar a investigação e ver se o nosso K2, o aparelho que mede energias, né? Caso o espírito esteja por perto Cara, que cabulosa essa escolinha, né? A noite, ó Se tiver alguma presença aqui no local, peço licença Não queremos causar nenhum mal pra vocês Né? Caso o menino fantasma esteja na escolinha Posso vir receber a gente aqui Estamos aqui na porta Na entrada da escola Cara, está de boca a 2 ainda Tio fez tu, 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 tu Tio fez tu, 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 tu Será que veio da porta? Bom, vamos ver De repente pode ter até gente aí, né, cara? Tem que dar uma averiguada, né? Deixa eu deixar o K2 aqui, ó Quero fechar um pouco a lanterna só Aí agora ficou melhor Pode deixar aqui Pode deixar Você escutou isso? Vocês escutaram isso? Uma voz de criança? Sim Fez tipo um Caraca, mano Mano, olha o K2, cara Nossa, você escutaram a voz, né? Você fez, cara Tio fez Né? Aham Fez Aí, ó Mano, olha o K2, cara Nossa, você chamou o piazinho ali no começo, mano Cara Ó, gente, o K2 já tranquilinho Nossa, olha o seu Nando, hein, mano No vermelho Cara, a voz foi bem baixinho Foi, foi E juro pra vocês que acho que eu vejo de dentro da sala Ai, ai, ai Ali, Didi, a gente tinha mostrado Olha o K2 Abrujado de cara, assim Lá não precisa a gente ver, né? Será que ele tá aí dentro? Mostra aqui só, Rafael Cara, vê se não tem uma aranha aqui, né? Não Não Será? Posso que alguma coisa... Ué Você escutou? Mano, olha por dentro aqui, sério Levanta pra mim Ah, tem uma aranha ali, sim Tirou? Nossa, cara Tinha uma baguada uma aranha agora Ela caiu no chão? Caiu Caiu Era ruim de ver Não, será que caiu, mano? Caiu, ela caiu Se assim bateu, ela caiu Mas era grande, velho Eu vi que pegou Eu já ia ver se era fantasma Uma coisa que tava pegando Então era uma aranha Menos mal Pega uma aranha Não, menos mal não Se fosse uma aranha também Acho que eu encostei aqui, ó Olha lá Tinha mais uma ali, ó Olha o K2, ó Olha, Rafael Pena, mano Pacionando, ó Cabuloso, cara Muito cabuloso Mano Aquela voz aí daqui Todo mundo ouviu, né? Sim Pedir licença Loucura a gente tá fazendo Licença É, tá tão emperrado assim É, não, tá tão emperrado assim Nossa, cara É cabuloso a noite aqui É Bastante Criança fantasma Você tá aqui? Nossa, que energia pesada Que baixou Só assim, olha Nossa Olha isso aqui, mano Hum, meu Deus, cara Caraca Se a criança fantasma tá aqui Andou aqui perto de você? Eu sou Uhum Escutou, né? Eu ouvi Tá todo mundo parado Eu ouvi Estamos todos parados A gente escutou você? Você assombra essa casa? Essa escola? Assustador, né? Cara, aquela voz ali Cara, no começo do vídeo Foi de uma criança? Foi, com certeza Foi nítido, mano Não tem nem o que dizer Olha que lugar top Pra fazer o Spirit Box, hein, mano Sim, demais, cara Nossa, é o K2, mano Olha isso aqui, ó, velho Olha o K2, tio Criança tá aqui, cara Mano, no vermelho, cara Meu Deus Sensacional, hein? Isso aqui apertou na câmera Mano Viu? Eu vou mostrar um pouquinho Lá, só tem que se cuidar Com as vispas Porque tem aquele poço também, né? Que a gente desconfia Que a gente desconfia Que a possa ser Onde o A criança caiu, né? É, cara Aqui é até nebroso, mano Deixa eu ver se a sua luz Estou muito fraco Muito fraco Tranquilo Tá pegando bem o fundo E tá pegando bem vocês Tá Viu? Toma lá nesse poço aqui Celcinho Você quer buscar já Você quer montar a visão noturna, né, Rafa? Aham Poder montar, mano Porque Ele pode Pode acontecer De ter uma aparição Pode Com a visão noturna A visão noturna Pegou já bastante aparições, né, cara? E o poço já é logo aqui Mostra aqui, ó O fundinho Que você mostrou Tem um banheiro ali, né? Tem um banheiro aqui Aqui é uma casinha, né? Saiu Tem uma casinha ali Mas tem muita vespa lá, né? Vai ter luz lá Elas vêm pra cima É, problema que o poço tá ali perto, né? Pois é Eu acho que ali eu vou ter que socar a lanterna no poço Você quer ir montando a visão noturna? Eu vou mostrar o poço Pode ser Eu ajudo ele a montar Vou baixar essa luz aí Sobe a lanterna aqui, gente Olha, cara, que engraçado, pessoal Porque tem um Tem um poço bem antigo aqui, ó Vocês estão sem luz? Já Beleza Olha, gente, tem um poço aqui, ó Muito antigo, ó Olha isso aí, ó Eu só não sei por que que é essa construção do lado aqui Mas esse poço A gente desconfia que foi aqui que a criança caiu Cara, é muito fundo É perigoso ficar perto Estão conseguindo, hein, Pesada? Aqui, ó Aqui tem uma Tem um chame de vespa aqui É muito perigoso Muita teia de aranha aqui também Se a criança fantasma estiver aqui Pode fazer Manifestações Estão banhando, gente Banharinho Vou gravando pra vocês Enquanto os meninos lá Vão montando A visão noturna Cabuloso, né, Pesada? Cara, a voz do Piazinho ali Que a gente escutou Não, foi nítido, né, Rafa? Foi Não tem nem o que ver, né? Ó Cara, andou aqui no mato, cara Escutou? Andou aqui no mato, cara Eu escutei Andou mesmo, cara Quebrou o mato aqui, ó Não foi barulho de vento, não, cara Não Se alguma coisa andasse nas rodas aqui, ó No mato seco A criança fantasma Tá aqui? O Piazinho? Se quiser fazer uma manifestação Pode aparecer pra gente também Se quiser Nossa, cara Não escutou que bateu aqui? Hã? Você escutou que fez tom? Escutei? Veio daqui dentro? Veio daqui na porta, cara Bateu aqui na porta Sério, mano? É de... Aham, sério, cara Sério mesmo Começou uma ventaninha do nada? Pois é Bateu aqui dentro, Rafael? Aham, bateu na porta Fez assim Tipo como se tivesse partido assim Louco Eu acho que ele tá começando a querer fazer uma manifestação, cara Eu também acho Vamos ligar a visão noturna Vamos começar o Spirit Box lá dentro, né? Você quer que eu ponha daqui pra lá ou de lá pra cá? De lá do corredor Pegando o poço aqui, ó Que aqui também tava caminhando, né? Você quer que eu ponha daqui da metade? Não, mano Lá na ponta Faz... Será que tem como pegar ali por causa do poço? Cara, eu fiquei tipo meio... Esse problema é o pilar, né, cara? Não, então traga aqui, ó Deixa que ele pegue o fundo aqui, ó Aqui, né? Isso, aqui, ó Então, ó Pra deixar assim, ó Entendeu? Se ele pegar alguma coisa aqui, ó Porque eu acho que ele pode pegar alguma coisa aqui, ó Porque se a criança caiu no poço, alguma coisa Ele pode aparecer perto Ele andou ali, Jorge Você escutou, né? Aham Entra lá, já passa, cara Pra você Bastante passa a gente escutando, né? Não, tomara que a visão do Tuna capta alguma coisa Ela tá filmando, né? Vamos lá pro Spirit Box Tudo ok? Pra nós começar o Spirit Box Só vira pra cá Linha reta é isso Mano, eu acho que dá pra filmar Tipo daqui, ó Pegando... A porta, né? Viu, vai pra frente, Rafael Eu vou gravar, acho, cara Hoje Eu sempre vou Sempre eu que vou na frente Mas hoje eu vou mudar um pouco Acho que é tranquilo aqui, ó Pra filmar Pode ficar Gente, a visão do Tuna tá gravando Espero que capta alguma coisa Esperamos que esteja gravando, né? E capta alguma coisa É... Sobrenatural, né, gente? A voz foi bem nítida Aqui na escolinha A gente escutou a voz E vamos tentar agora Um Spirit Box, né, pessoal? Vamos lá Pode ligar aí o Spirit Box Quem tá com a dois? Tem alguma presença aqui no local? Fazendo um favor Peço que você possa É... Fazer Alguma manifestação aqui Ou converse com a gente No Spirit Box Fazendo um favor Nosso aparelho Que está aqui em cima da mesa Eu acredito Se você conseguir Olha o K2, mano Se você conseguir chegar Perto do Spirit Box Eu acredito Que você vai conseguir Olha, mano Vai conseguir Falar com a gente Cara, que estranho O K2, né? Fazendo aqui, né? Sensação que alguma coisa Tá observando Tem algum espírito Aqui no local? Pode se manifestar? Você ouviu isso? Foi você? Você ou sim? Eu não sei Eu sou um fibano Eu tô parado Hã? Eu tô parado Ué Estranho, mano Ó Já falou Nossa A voz de criança, mano Oi Você quer falar com a gente? Oi 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 Olha, cara Meu caramba O que você quer falar comigo? O K2 está acionando Só um Quanto pra mim Você morreu aqui? Muito tempo Muito tempo Incrível, né? Eu sei que faz anos Essa escola aí Deve estar perto dos 100 anos E a sua alma Deve estar perdida aqui Por alguns anos, hein? É isso? Faz alguns anos Que você está perdido aqui Faz, cara Faz, mano Confirmou, mano Caraca A voz é de criança Deve ser o pianeta Deve ser É a criança que estudava Aqui na escola, né? Confirma pra mim É você? Dez 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 Caramba Você viu, cara? Falou a idade dele, mano Dez anos, cara Caraca Calma Dez anos Pesado Ele está aqui Não, ele está perto Olha, o K2 não para Você gostou do K2? Que você está chegando perto Esse aparelhinho que acende luz Esse aparelhinho preto Que acende luz E você está perto? Sim Toma uma batida? Olha, a gente quer A criança está chegando Perto do aparelho Luzinha Ó Cara Luzinha Ele está brincando Ele está brincando com o aparelho Ele está brincando, mano Caramba, mano Poxa, cara Você escutou o K2? Foi um de você? Não Não, estou parado Está louco? Escutei sim Olha, eu Olha, eu Zé está andando aqui Consegue mover algum objeto Faz um favor Se consegue mover algum objeto Não Não Falou não Me conta uma coisa Eu estou em dúvida Você morreu aqui na escola? Ou foi na tua casa? Ou foi em outro lugar? Me conta Foi aqui na escola Que você faleceu? Sim Confirmou, né, cara Meu Deus, cara Pesado É demais, cara Se eu ouvi uma criança falando Não é para você que é pai, né, Rafael? É duro isso, né? É duro, cara Caramba, gente Não é fácil Meu Deus do céu, né, mano Quer fazer alguma pergunta, Rafael? Pode perguntar Só está você aqui Ou tem mais alguém com você? Tem mais alguém aqui com você? Ué, não está respondendo Tem mais alguém aqui com você? Você pode ver Vem lá da casinha de fora Sim Olá Sim Respondeu, mano Que tem mais alguém com ele Me fala uma coisa Eu vou ser bem reto com você Desculpa Eu vou ser bem sincero Você morreu no poço Você caiu naquele poço Que tem ali fora Conta para mim Fazendo favor Você faleceu ali Você acabou brincando Sei lá E caiu dentro daquele poço Foi isso Eu coloquei Não Cara Ele falou Eu brinquei E o barulho que veio ali Mas ele não sei Ele não falou Você caiu dentro do poço Você caiu dentro do poço? Pode falar Você caiu dentro do poço? Conta para mim e fala Não posso Não posso Tem alguma coisa Desliga esse spirit box Olha o K2 explodindo vermelho Você desligou? Spirit box Vocês querem fazer mais spirit box Gente? Cara, eu escutei aquele estorno Que deu lá Olha o K2 lá Vamos para o K2 Sai de perto Salsinha Vamos dizer que ainda você tem alguma coisa Que está acionando Olha Parou Meu Deus, cara Para ele é como se fosse um brinquedo, né? Vai lá Explodiu no K2, mano Nossa Cara, que doideira Câmera visou o noturno Será que está gravando, Rafael? Parou 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 Tia Zada Ele contou que brincou perto do poço E... Falou isso no spirit box E vocês escutaram o barulho que fez ali, né? Parece que veio Daquela casinha No spirit box você viu que ele falou que não podia Falou não posso contar, né? Eu perguntei se ele tinha falecido no poço E eu acho assim, Rafael Dá para nós voltar aqui Talvez um outro dia E fazer mais um vídeo E... O que vocês acham? Fazemos um vídeo, gente E mostramos Que... Fazemos um espectro Fazemos mais spirit box, né? Eu acho que pela primeira vez a gente vindo aqui já deu para sentir, né? Que tem coisa aqui, né? Tem E vamos deixar um número de likes aqui, né, Rafael? Se esse vídeo aqui atingir... Quanto que você acha? Dá para colocar aí? Última vez foi 15 mil likes 20? 20 mil likes? Gente, agora já é um... É bem difícil, né? Já é um número maior Se atingir 20 mil likes A gente vai pousar Aqui Vamos... Escutou, mano? Não escutei Foi uma hora de bota Feito tipo... BUM Caramba, mano Que batida estranha, cara Será que não foi no poço, louco? Parecia uma bota Nossa, cara Caraca Meu Deus do céu Tio, gente Vamos sair daqui, amor A gente vai chegar perto do poço Fazer alguma coisa para a gente ir nesse poço Vamos 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 Cara Foi um estouro forte Foi Foi muito forte, cara Nossa Vocês gelaram, né? Melhor, cara Um barulho muito forte, cara Nossa, fez TUM Cara, não tem nada aqui para bater, mano Você é doido? Cara, que... E agora vocês querem me pousar aqui? Passar uma noite? Hã? Agora você lançou A gente vai ter que... Isso aqui, cara Olha o barulho que deu aí, cara Gelou, né? Nossa Nossa, foi forte, cara Tá na boca, mano Cara, vai ser legal nós pousar aqui Gente 20 mil likes, então, gente Para a gente fazer uma investigação aqui Mais aprofundada E vamos passar uma noite Topado? Vamos Vamos lá, pega o Spirit Box lá então, mano Então, galera Tá lançado E 20 mil likes 20 mil likes A gente vai pousar no local E tá assombrado aqui, cara Já A gente nem ficou muito tempo aqui Já tá acontecendo coisa Imagina passar uma noite Vai ser legal, né? O coração tá lá na boca Cara, vai ser legal passar a noite aqui, velho E aquela hora que eu escutei uma voz da criança Cabuloso, né? Eu nasci lá, cara Agora depende das pessoas, né, cara? 20 mil likes Atingiu 20 mil likes A gente volta no local Assim como a gente voltou naquele outro Que quando atingiu 15 mil, né? É verdade Voltamos e pousamos aqui Vamos passar uma noite Na escolinha Do menino É, cara É loucura falar isso, mas A gente tá ferrado aqui, cara A gente tá ferrado aqui, passar a noite Vamos fechar aqui, mano Pegou tudo? Vou fechar e vou deixar como tava aqui Galera, capricha no like Que a gente volta aqui Investigar pra vocês E passar a noite dentro dessa escolinha Acho que vai ser um vídeo bem legal pra vocês Se inscreva no canal Você que não é inscrito ainda Se inscreva Dá aquela força Pra que a gente possa estar trazendo Mais locais assombrados Mais investigações cabulosas Aí quase todos os dias Aqui no canal Do Caça Sobrenatural Um abraço Vamos embora, pesada? Vamos Vamos que vamos, então, cara Cara, que estouro forte, mano Que deu hoje Caramba, mano Cara Show, hein? Ai, ai Aqui nós estamos ferrados, mano Olá Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.